Como é que é, pessoal? Fui desafiado pelo meu grande amigo que não conheço de lado nenhum. Eu tenho características para ser um ator pornográfico. Para esta beard growing dance e então resolvi participar. É uma dança que basicamente faz a barba crescer. Vejam bem como isto é espetacular. É uma dança que faz um gajo aparecer com a roupa de lingerie de mulher. Não é esta a música. Desculpa, enganei-me. E agora? Onde é que está a roupa? Onde é que foi a minha roupa? Onde é que está a pegar roupa? Agora não vou estar a fazer isto sem roupa. As pessoas começam a desconfiar, não é? Eu estava sempre a fazer tudo sem roupa. Agora vou estar a fazer isto... E agora vou estar a fazer isto. Onde é que está a minha roupa?